Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mas eu diria que nesse vídeo eu quero estar ensinando como vocês podem estar saindo do modo de segurança Vocês podem ver que ele está ativado, aqui embaixo está aparecendo o modo de segurança Aqui você pode estar utilizando para estar resolvendo algum problema no seu aparelho de uma forma segura Algum aplicativo dando defeito, ou até mesmo alguma parte do sistema que pode estar danificando o aparelho Você pode estar resolvendo aqui no modo de segurança de uma forma muito segura Ele acaba meio que bloqueando o acesso a aplicativos que você baixa Por exemplo, se você tem vários aplicativos baixados pela Play Store, você não vai ter acesso a eles Apenas os aplicativos padrão do sistema No caso, esse Samsung Galaxy A3 Core que eu estou utilizando aqui Ele só tem mesmo aplicativos que vêm com ele, por isso todos eles estão com acesso liberado Mas se eu tivesse baixado outros aplicativos, não estaria funcionando o acesso, certo? Então, como você pode estar fazendo para estar saindo aqui, é bem simples Você pode simplesmente vir aqui e estar reiniciando o seu aparelho Ou você pode vir descendo aqui, vai aparecer a notificação de modo seguro estar ativado Você vai tocar Tocando vai aparecer desativar o modo seguro, seu telefone será reiniciado E todos os seus aplicativos ficarão disponíveis novamente Você clica em desativar, ele vai estar desligando E já vai estar ligando novamente com o modo de segurança desativado Ele leva um tempinho para estar ligando Então, eu vou dar um cortezinho Assim que ele ligar, eu volto com vocês Pronto, eu já ligou aqui, vocês podem ver que aquele nomezinho modo de segurança aqui embaixo sumiu Eu posso estar aqui colocando a senha e acessando, certo? Se eu tivesse outros aplicativos baixados, eu já teria acesso a eles No caso, não mudou nada, todos os aplicativos continuam com acesso Mas se eu tivesse aplicativo baixado pela Play Store, eles estariam aí permitindo o acesso agora Mas dessa forma, você pode sair do modo de segurança Quando você entrar, você pode estar apenas, como eu disse, vindo aqui Reiniciando seu aparelho Ou você vai na notificação que aparece, você clica e vai estar desativando, certo? Então, dessa forma, você pode fazer esse processo Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para o adivinho e o adivinho do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!